Bom dia, sejam muito bem-vindos à solenidade de passagem de direção do Departamento de Ensino da Brigada Militar. Honramos com suas presenças as seguintes autoridades. Comandante-Geral da Brigada Militar, Coronel Rodrigo Mórpico. Chefe do Estado-Maior da Brigada Militar, Coronel Cristine Hasbold. Diretor do Departamento de Ensino Substituído, Coronel Vladimir Fernando Dallacosta Ribas. Diretor do Departamento de Ensino Substituto, Tenente-Coronel Marcos Vinícius Gonçalves Oliveira. Que compõe a mesa diretiva neste momento. Subdiretor do Departamento de Ensino, Tenente-Coronel Carlos Augusto Gomes Rodrigues. Tenente-Coronel Paulo César Balardim. Comandante do Policiamento da Capital, Tenente-Coronel Rogério Stump Pereira Júnior. Comandante do 4º Regimento de Polícia Montada, Tenente-Coronel José Carlos Pacheco Ferreira. Comandante do 20º BPM, Tenente-Coronel Fernando Gralha Nunes. Chefe do Escritório de Gerenciamento de Projetos, Tenente-Coronel Luiz Fernando de Oliveira Link. Chefe do Estado-Maior do CPC, Tenente-Coronel Danúbio Augusto Engels, Lisboa. Comandante do CRPO Vale do Caí, Tenente-Coronel Márcio José Rosa da Luz. Comandante da APM, Tenente-Coronel Cláudio de Azevedo Gógia. Comandante do 33 BPM, Tenente-Coronel Vladimir Luiz Silva da Rosa. Diretor do Departamento Administrativo da Brigada Militar, Tenente-Coronel Márcio de Azevedo Gonçalves. Chefe da Comunicação Social da Brigada Militar, Tenente-Coronel Silou Freitas da Silva. Chefe da Sessão de Inteligência da Brigada Militar, Tenente-Coronel Luiz Gustavo Soares Pereira. Comandante da ESFES Porto Alegre, Tenente-Coronel Ney Humberto Fagundes Medeiros. Em nome do qual saudamos os demais comandantes das escolas de formação subordinados do Departamento de Ensino. Anunciamos também os ex-diretores do Departamento de Ensino. Coronel Jorge Alfredo Pacheco de Barcelos, Coronel Sérgio Pastel, Coronel Humberto Teixeira Santos, Coronel Ricardo Fraga Cardoso, Vereadora de Porto Alegre, Comandante Nádia Gerardo. Demais autoridades civis e militares, convidados, familiares, senhoras e senhores. Canto do Hino Nacional. Convidamos todos os presentes a cantarem o Hino Nacional. Então, 어른들이 foi só, mas tui, porque o Hino Nacional numense e nove meses o particular one é o��ano, depois todas asえる店 das escolas de Napoli Tal как provincia D provincia Latra, Um, dois, três. Um, dois, três. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Girante pela própria natureza, és vela, és forte, impávido, colosso. Se o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, das mães gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus visões lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. O Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro desta flâmbula, paz no futuro e glória no passado. Mas se égris a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge a luda. Vendemos quem te adora, a própria morte, terra adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, das mães gentil, pátria amada, Brasil. Passagem da direção do Departamento de Ensino da Brigada Militar. Leitura dos atos oficiais. Exoleração do diretor substituído. Boletim de movimentação de oficiais número 018, DAS 9, 2019. Adição de oficiais superiores. Passa a servir a Dino como se efetivo fosse, por necessidade do serviço, com ônus para o Estado, aguardando os respectivos atos de exoneração e nomeação no CRPO Missões, Coronel Vladimir Fernando Dallacosta Ribas, Porto Alegre, 25 de novembro de 2019. Assina Coronel Rodrigo Morp com o Comandante-Geral da Brigada Militar. Elogio do diretor substituído. O êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho. Abram Lincoln. Dessa forma, por meio deste pensamento do renomado político estudianense, Abram Lincoln, que serviu como décimo sexto presidente dos Estados Unidos, sendo considerado por estudiosos e pelo povo norte-americano como um dos seus três maiores líderes, observada a competência descrita no artigo 20, inciso 5º do RDBM, aprovado pelo Decreto nº 43.245, de 19 de julho de 2004, que iniciam minhas referências elogiosas ao Coronel Vladimir Fernando Dallacosta Ribas, oportunidade que deixe registrado o reconhecimento do comando da Brigada Militar pela dedicação e desenvoltura com que exerceu a importante função de diretor do Departamento de Ensino da Brigada Militar. Dado o contexto, muito apropriada se mostra a citação, uma vez que o Coronel Ribas foi designado para uma nova missão, comandar as ações de policiamento ostensivo na região das missões do Estado. Serão novos desafios a serem superados e, examinando a passagem, quando ela referencia o êxito e a sua correlação às dificuldades superadas ao longo da jornada, temos a plena convicção que o Coronel Ribas, pela sua experiência e personalidade, tem totais condições de transpor quaisquer obstáculos que possa encontrar ao longo desta etapa, elevando ainda mais o nome da Brigada Militar no anseio daquela comunidade. Assim, caro Coronel Ribas, aspirante de 1988, aluno da quarta turma, que hoje colégio Tiradentes, não há como tecer elogios à sua pessoa pela sua passagem na função de diretor de ensino, sem pontuar seu histórico funcional, repleto de êxitos nestes quase 34 anos de serviços dedicados integralmente à Brigada Militar. Sempre fosse um brigadiano raiz, dedicando longos anos de sua carreira ao policiamento ostensivo da região noroeste do Rio Grande do Sul, muito identificado com a história de nossa instituição, sendo filho de brigadiano e neto de um combatente da Força Expedicionária Brasileira, que após a guerra ingressou na Brigada Militar, carrega gravado em seu DNA o espírito de abrigação e bravura do sentinela do Rio Grande, contagiando a todos ao seu entorno com seu sentimento de amor, respeito e gratidão à instituição. Nos oito meses que estiveste à frente do Departamento de Ensino, pautaste tua conduta pela procura constante de melhorias nas atividades relacionadas ao ensino, contribuindo sobremaneira na produção, revisão e encaminhamento dos projetos voltados à execução pela instituição de diversos cursos e treinamentos, sempre buscando primar pelo atendimento das demandas institucionais e pela qualificação dos militares estaduais, demonstrando dessa forma que exerce um cargo de diretor com liderança e espírito empreendedor. Nesse diapasão, podemos notar diversos avanços no que se refere à gestão do DE, onde podemos destacar a preocupação em aprofundar o processo de gestão e coordenação geral do Colégio Tiradentes, principalmente ao estreitar laços com a Secretaria Estadual de Educação, no sentido de viabilizar o complemento do quadro docente nas unidades em funcionamento. Ressalto ainda os avanços alcançados na melhoria da estrutura do complexo do Departamento de Ensino, tendo sido dada a largada na revitalização do calçamento da Avenida Sargento Witt, reforma de edificações com destaque ao hotel de trânsito, bem como do paisagismo e monumentos que ornamentam a entrada do prédio do Departamento. Nobre Coronel Ribas, são muitos os motivos e razões para louvá-lo pela sua passagem no Departamento de Ensino, pois sempre demonstrasse tratar-se de um oficial do mais elevado que late, estando constantemente atento aos problemas do teu ofício, sendo admirado por pares e subordinários. Ao desligá-lo, o comando da Brigada Militar deseja-lhe sucesso na nova empreitada, oportunidade que agradece pelos relevantes serviços prestados e o faz com os mais vivos aplausos. Muito obrigada e sucesso! Assina a Cristine Hasbro, Coronel, chefe do Estado-Maior da Brigada Militar. Palavras do diretor substituído. Convidamos a fazer o uso da palavra o Coronel Vladimir Fernando Dallacosta Rimas. Gostaria de cumprimentar o nosso Comandante-Geral, o Coronel Maior, a nossa chefe do Estado-Maior, o Coronel Cristine, o nosso Coronel Marcos Início, nosso amigo, que é um substituto, novo diretor do UDE, cumprimentar os ex-diretores, o Coronel Marcelo, o Coronel Teixeira, o meu colega de turma, o Coronel Cardoso, o Coronel Passa, um ícone na instituição, na pessoa do presidente-colonel Augusto Dunfe, cumprimentar todos os oficiais e praças da Brigada Militar aqui presentes. Cumprimentar a minha esposa, a esposa do Partido Início, meu filho Cristiano, que veio de São Paulo ontem, onde ele está com o São Pestrado em Medicina Veterinária, na USP, aos nossos amigos aqui que estão presentes. Minhas palavras iniciais são de agradecimento a Deus, a quem sou grato por todas as bênçãos e graças recebidas. E a todos aqueles que, com suas presenças, aparentam esta solidariedade de transmissão de ficar do diretor de ensino da Brigada Militar. Após oito meses, eu sendo a destacar a função que o então Comandante-Geral da Brigada Militar, Coronel Inqueda, me confiou, desde o Departamento de Ensino, que nesse espaço de tempo, meu portão me soube tantas realizações pessoais e profissionais, a quem eu agradeço a confiança em me depositar. Esta função me proporcionou uma experiência única, que é gerenciar o ensino na Brigada Militar, que até então, eu, enquanto Comandante Regional, realizávamos os cursos que eram autorizados. Também pude conhecer o trabalho Hérculeu de seus integrantes para bem atender a grande demanda de cursos. Trabalho esse que muitas vezes era mal entendido, por não sabermos da dimensão e da importância com que deveria ser tratado. também me proporcionou reencontrar e trabalhar com amigos de longa data. Tenente Coronel Alajara, Tenente Coronel Rodrigues, Tenente Márcio, Tenente João Luiz, Major Campomar, Major Espanhol, Major Indrigo, o nosso mestre, o Sérgio, e também fizemos novos amigos, Tenente Gógia, Tenente Coronel Gógia, Tenente Coronel Humberto, Tenente Coronel Amaral, Major Azevedo, Major Silveira, Major Marcelos, Major Xerdim, Major Aurélio, Major Cayet, Major Assis Brasil, Major Luca, Major Marcelo, Major Fernandes, Major Letícia, Major Vargas, Major Bastos Alves, Tenente dos Santos, Tenente Marasca, a todos agradeço o carinho, a atenção e o apoio recebido. Sim, foi intenso estes meses, onde coordenamos com o apoio e grande competência dos oficiais e praças das divisões do departamento, que mesmo em número reduzido, mas com muita abnegação e dedicação, conseguiram levar a ter uma formação dos quase 2 mil novos brigadianos, que teve início no ano passado e concluído este ano, entre os dias 30 de julho e 10 de agosto. Bem como todos os demais cursos e treinamentos previstos e não previstos para este ano. Procuramos atuar como facilitador, a fim de proporcionar todas as condições às divisões do DR, dentre elas a DLO, capitaneada pelo Major Cayet, para realizar as melhorias que se faziam necessárias para o complexo do departamento de ensino, mas que só foram alcançadas em trabalho conjunto e hoje são perceptíveis aos olhos, como a reforma dos passeios internos da Avenida Sanjantuit, o acesso externo ao hotel de trânsito e seus quartos, reformas dos meirais e dos jinais velhos, o sucesso proporcionado pelo convênio com o Festival do Japão, que está proporcionando a realização de reformas nos alojamentos em recuperação do telhado da PM e com recursos por ele do ar, entre outras ações que foram realizadas. Por tudo isso, eu só tenho a agradecer, pois aprendi muito com todos aqueles que compartilharam um pouco do seu tempo e atenção comigo. Isto me proporcionou um crescimento, fortaleceu o meu espírito e tornou mais claro o meu entendimento sobre muitas situações que acontecem e que eu não compreendi. Isto acaba sendo um momento de tristeza também, visto que todos vocês foram marcantes nesta minha passagem neste departamento de ensino. Sem que saia desta casa mais rico, de tantas experiências vividas, elevarei cada um de vocês em meu coração. Agradeço a todos que se envolveram e auxiliaram nos momentos de confraternização do DER. Juntos formamos a família DER. E nesses momentos despimos da farda, saímos da rotina e confraternizamos. Eu e a minha família agradecemos de coração a todos. Faço um agradecimento especial aos sargentos para a Inverno, que logo irá para a reserva, pois foi responsável por me conduzir com toda a segurança nos deslocamentos realizados não só em Porto Alegre, mas nas viagens que realizamos pelo Estado e também pela forma atenciosa que sempre demonstrou na função de motorista do diretor. O meu agradecimento é de minha família, pois é estimado por todos. A todos os oficiais, os braços, os senhores civis e estagiários DER. O meu mais profundo reconhecimento pela dedicação extremada, pelo amor com que conduziram as suas obrigações, pois um trabalho bem feito é um trabalho de equipe. Por isso, agradeço imensamente todos os meus colegas e amigos que estiveram comigo. O trabalho é algo muito gratificante quando caminhamos junto em uma mesma direção. Quero destacar que ao ser transferido para Santa Rosa, de Santa Rosa, para Porto Alegre, minha esposa enfrentou o desafio e me acompanhou, deixando-se ao local de trabalho onde, por 15 anos, desempenhou suas funções na coordenadora de educação. E agora, que assuma o comando do CEPO Missões, ela permanece em Porto Alegre por estar em processo de aposentadoria. Finalmente, eu não poderia deixar de agradecer a minha família que esteve sempre ao meu lado e que me ajudou durante os momentos difíceis por que passei. Eu não seria nada sem o apoio e o amor de vocês. Desejo sucesso ao presidente Coronel Marcos Vinícius no comando do DR e saiba que pode se contar com esta equipe de profissionais qualificando. Agradeço ao senhor comandante-geral o coronel Mor pela confiança em mim depositada para assumir o comando do CEPO Missões. O senhor pode contar comigo. Aquela região lá nós conhecemos e trabalhamos para que fortaleça a brigada militar. Por fim, destaco as palavras do nosso patrônio Coronel Masson, dita há um século atrás ao presidente do Estado de Júlio de Castilhos. Ele, uma pessoa que sempre esteve à frente na sua época. Está na educação o futuro da brigada militar. Eu gostaria também de pedir desculpa não citar a nossa presidente-coronel Nádia presente. Obrigado pela presença, Nádia. Vida longa à brigada militar e ao departamento de ensino. Muito obrigado. nomeação do diretor substituto. Boletim de movimentação de oficiais número 018 de AISMOV 2019. Retificação de publicação. Retifico a publicação contida do PMO número 017 de 29 de outubro de 2019, item 3, letra D, referente à OPM de adição do tenente-coronel Marcos Vinícius Gonçalves Oliveira, de quartel do comando geral para departamento de ensino. Porto Alegre em 25 de novembro de 2019. Assina Rodrigo Morp como comandante geral da brigada militar. Leitura do currículo VIT do diretor substituto. Tenente-coronel Marcos Vinícius Gonçalves Oliveira ingressou na brigada militar em 19 de fevereiro de 1989. Principais funções exercidas como oficial subalterno serviu no segundo BPM e no 11 BPM. Como oficial intermediário serviu no 20º BPM 26 BPM e Estado Maior. Como oficial superior foi chefe da divisão de análise criminal do departamento de comando e controle da SSPRS. Diretor do departamento de planejamento e integração da SSPRS. comandante do 9º BPM chefe de gabinete do comando geral da brigada militar. Possui graduação em ciências sociais e jurídicas pela Pontífica Universidade Católica do Rio Brasil do Sul. Graduação em curso superior de polícia militar bacharel em ciências militares área defesa social brigada militar academia de polícia militar em 1992. Pós-graduação em administração policial IPA 2006. pós-graduação em segurança pública PUC 2008. Doutorando em direito penal pela Universidade de Buenos Aires UBA. Atuou no corpo docente da pós-graduação lá do censo em direito penal e processo penal com ênfase em segurança pública da Uniriter. Pós-graduação em administração policial militar. curso curso de especialização em políticas e gestão de segurança pública curso superior de tecnologia em gerenciamento auxiliar de polícia militar curso superior de tecnologia em gerenciamento de polícia militar da academia de polícia militar Rio Grande do Sul e cursos de análise criminal do IMJ Senasp Possui as seguintes condecorações Medalha dos 180 anos da Brigada Militar Medalha da Brigada Militar Medalha da Estrela de Reconhecimento da Brigada Militar Grau Bronze Medalha dos Serviços Relevantes à Ordem Pública Medalha dos Serviços Distintos Medalha de Tempo de Serviço Graus Bronze Prata e Ouro Medalha a Coronel Otávio Frota Graus Bronze Prata e Ouro Medalha de Mérito Administrativo da Brigada Militar Grau Ouro Medalha do Mérito de Ensino da Brigada Militar Grau Ouro Medalha do Mérito de Operações Especiais Medalha de Polícia Judiciária Militar Medalha a Coronel Atilo Cavaleiro Escobar Grau Bronze e Medalha de Ordem do Mérito do Batalhão Suês Grau Prata Entrada da Bandeira Nacional A Bandeira Nacional conduzida pelo Primeiro Tenente Fabiano Brandani de Aquino ocupará o seu lugar para a transmissão do cargo A Bandeira Transmissão do cargo de Diretor do Departamento de Ensino da Brigada Militar O Coronel Ribas Diretor Substituído convida o Comandante Geral da Brigada Militar Coronel Mor autoridade que preside o ato e o Tenente Coronel Marcos Vinícius Gonçalves Oliveira Diretor Substituto para assumirem seus lugares no dispositivo Neste momento o Coronel Vladimir Fernando da La Costa Ribas entrega a direção do Departamento de Ensino da Brigada Militar ao Tenente Coronel Marcos Vinícius Gonçalves Oliveira Entrego a função de Diretor do Departamento de Ensino da Brigada Militar ao Tenente Coronel Marcos Vinícius Gonçalves Oliveira Assumo o cargo de Diretor do Departamento de Ensino da Brigada Militar do Coronel Vladimir Fernando da La Costa Ribas Retorno da Bandeira Nacional A Bandeira Nacional retorna ao seu lugar no dispositivo Neste momento Diretor e Substituto e Substituído apresentam-se à autoridade que presidiu o ato comunicando a transmissão do cargo Convidamos as autoridades que participaram do ato a retornarem ao seu lugar Convidamos a fazer o uso da palavra o Comandante-Geral da Brigada Militar Coronel Moro Gostaria de saudar a nossa chefe de Salvador o Coronel Cristine Raspo saudar aqui o saludo a todos os oficiais e praças aqui presentes eu queria agradecer muito a presença de nossos ex-diretores oficiais hoje na reserva o Coronel Barcelos Coronel Páster Coronel Teixeira e o Coronel Cardoso foram diretores aqui do Departamento de Ensino eu queria um agradecimento também muito especial para a nossa Comandante Nádia a nossa vereadora e a nossa sempre aguerrida representante da Brigada Militar no âmbito político sempre muito ativa e sempre nos protegendo e é um momento que eu gostaria de agradecer por esse trabalho geralmente nos momentos mais difíceis lá com a Comandante Nádia presente então muito obrigado ao Ibus o Departamento de Ensino é um departamento complexo com muitos com características completamente diferentes da atividade policial no sentido de editais a maneira de trabalhar trabalha muito com a formação do nosso policial militar e o Coronel Ribas fez um trabalho excelente durante o ano essa transferência tem muito a ver até com a experiência dele na região e nós precisávamos de um comandante que conhecesse a região e nós não tínhamos nós só tínhamos um nome o Coronel e o Coronel Ribas se despontavam para os anos que trabalham na fronteira noroeste e agora nas missões nós temos um trabalho muito temos que fazer um trabalho muito forte eu sei que o Coronel Ribas tem várias ideias que inclusive já conversou comigo de um trabalho na fronteira que nós precisamos muito porque muito da criminalidade que acaba acontecendo nas regiões metropolitanas tem o seu início lá no transporte de armas e drogas pelas fronteiras então nós teríamos e um dos das metas dos trabalhos que nós estamos fazendo no comando é justamente colocar aqueles oficiais e praças que tem mais conhecimento dentro da sua área na área que ele realmente conhece e trabalha então a ida do Coronel Ribas tem a ver com isso a certeza de uma melhoria no trabalho realmente forte na região das missões agradecer ao Tenente Coronel Martinício por aceitar essa empreitada não vai ser fácil então são muitos desafios e nós estamos com um trabalho muito forte nessa questão e o departamento de ensino é fundamental porque é aqui que se recebe e é aqui que a gente forma o nosso futuro então eu agradeço muito a presença de todos agradeço muito o trabalho do Coronel Ribas e sei que o Coronel Marques ele chegou muito feliz aí quando comecei a passar todo o trabalho que ele vai ter aqui o sorriso mas a ideia é que a gente realmente faça um trabalho que eleve o nome da nossa corporação sempre então muito obrigado a presença de todos e muito obrigado convidamos o diretor substituto Tenente Coronel Marcos Vinícius para prestar uma homenagem ao diretor substituído Coronel Ribas bom dia a todos bom dia a todos é uma satisfação é uma satisfação um privilégio recebê-los na nossa casa o departamento de ensino aqui dentro da estrutura da academia ele tem sido o início e o meio das atividades dos policiais militares porque nós somos responsáveis pela formação inicial e pela formação continuada de cada um dos servidores da Brigada Militar continuamos com o apoio e a colaboração daqueles que passaram por essa casa então comandante com a sua permissão nós fazemos essa homenagem ao Coronel Ribas que sem essas pessoas que nos antecederam nós não estaríamos aqui ouvir essas palavras essa semana ainda a nossa chefe de Estado maior é muito importante nós valorizarmos as pessoas que por aqui passaram porque cada uma das ações que fizeram foi tentando melhorar e crescer a instituição a Brigada Militar e é por isso que nós estamos aqui para continuarmos nessa história de transformação dos homens e mulheres que pertencem a nossa corporação tentar fazer bem feito fazer a diferença nós precisamos pensar sempre na instituição e na construção dos valores que nós temos porque é isso que reflete na nossa comunidade no reconhecimento da sociedade e na segurança dos cidadãos nós somos cidadãos e por isso nós precisamos cuidar de nós e daqueles com quem convivemos então muito obrigado obrigado comandante por estar presente obrigado nossa chefe de Estado Maior que tem nos apoiado Coronel Ribas muito obrigado por tudo que fez não só aqui no departamento de ensino mas na sua história funcional junto a Brigada Militar o senhor sabe que nós respeitamos muito em especial as suas ações e a sua vivência na fronteira que nós temos dificuldades hoje de pessoas que conheçam a região e o senhor tem sido um ícone para a instituição naquela região e tem representado bem a Brigada Militar então muito obrigado por isso comandante Nádia que nos representa hoje junto à comunidade porto-alegrense continue nos defendendo respeitamos muito a senhora e saiba que o departamento de ensino está aberto a senhora e o que a senhora precisar da Brigada Militar aos oficiais que estão aqui da reserva aos quais respeito muito e na pessoa do Coronel Páskel quero manifestar o valor e o apreço pelo qual nós temos por cada um dos senhores aos meus colegas que têm contribuído para o engrandecimento da instituição então esse momento é um momento em que os oficiais do DE se propor em marcar a passagem do Coronel Rios para que ele leve na sua história não só aqueles momentos que construiu em outras unidades da Brigada Militar e outros comandos regionais mas sim os momentos valorosos que ele passou aqui nesse departamento de ensino que tem feito com que sejam renovadas as experiências de cada um de nós que aqui servimos e que estamos chegando para a construção uma Brigada Melhora vou passar suas mãos a homenagem a qual vou deixar para o senhor ler porque estou sem o meu óculos por isso que não me deu obrigado a tarde para o nome de ensino para os oficiais praças e para o deputado de ensino e prestar junto ao cargo para a nova gente Fernando Alagoas Guilherme estendendo a latidão para compartilhar seu conhecimento sua experiência a sua visão e nós desejamos seus valorosos serviços prestados sobretudo conserva as preocupações acerca das questões que dizem a respeito conhecido à população contemplando a formação o treinamento e a pesquisa pela conservação e pela manutenção das estruturas físicas de todas as unidades coordenadas ao complexo aliadas às questões de conscientização para a preservação ambiental que muito contribuíram para nortear as ações dos respectivos comandantes colaborando para o fortalecimento da realidade nessa oportunidade de fazer os votos de muito sucesso na nova função designada pela instituição externando o desejo de muita saúde e prosperidade oramos que o Criador continue a iluminar seus caminhos quartel de Porto Alegre 2 dezembro de 2019 muito obrigado canto do hino rio-grandense convidamos os presentes a cantarem a capela do hino rio-grandense com a aurora precursora do farol da divindade foi o 20 de setembro o precursor da liberdade mostremos valor de um segundo da liberdade que o senhor não tem mais que o senhor não tem mais que o senhor que o senhor não tem mais que o senhor que o senhor e bravo, povo que não tem virtude, acaba por ser escravo, mostremos valor, constância nessa ímpia e justa guerra, sirvam nossas façanhas, dê modelo a toda a terra, dê modelo a toda a terra, sirvam nossas façanhas, dê modelo a toda a terra. Descerramento da foto do diretor substituído para a galeria dos ex-diretores. Convidamos o comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Mor, a chefe do Estado-Maior, Coronel Cristine e o Coronel Vladimir Fernando da La Costa Rivas a descerrarem a fotografia destinada à galeria dos ex-diretores do departamento. A hora do photoshop? Senhoras, eu tenho o maior orgulho de ter uma companheira, esse ano como estamos 29 anos de casado, e minha esposa sempre esteve do meu lado em qualquer situação, desde expediente a coronel. Então, eu sinto o maior orgulho de ter uma, sempre do meu lado. E aí houve uma... Depois de cem fotos, saiu uma. O comando-geral da Brigada Militar e a direção do departamento de ensino da Brigada Militar, ratificam o agradecimento pelas honrosas presença de todos e dão por encerrada a presente em celeridade.